Vem que eu te ensino como ser bem melhor Olá, eu sou Viviane Ribeiro e agora vou mostrar pra você mais uma gravação do programa Comunicação e Arte na Alep. Já está tudo pronto, guitarra afinada, microfone pronto, agora é só acompanhar o pop e o rock e a MPB nacional que o Ciro vai apresentar no programa. A apresentadora do programa, Dani Fogaça, faz a abertura e logo as pessoas se aproximam para acompanhar o show. Ó meu bem, acredite no final, feliz. Olha quem eu encontrei aqui assistindo ao show, mas o deputado Recalcate também tem aqui o gabinete na frente, sempre acompanha aqui a gravação do programa. O que o senhor acha? Acha que realmente vale a pena parar um pouquinho para ouvir? Vale a pena sim, nós vivemos um dia a dia bastante, muito intenso na verdade, como deputado e de repente você ouve uma música e eu tenho o privilégio do meu gabinete estar aqui na frente, né? Então eu acompanho todas as apresentações que acontecem aqui e isso é muito importante, a gente relaxa um pouco quando você sai. Além de você ouvir a música, ver os cantores ou o cantor, você encontra aqui os amigos, as pessoas, como eu te encontrei agora, né? Prazer tê-lo aqui. Vamos assistir um pouquinho então aqui a gravação do programa? O que vale são só palavras, talvez haja algo errado com o seu jeito de entender. O sucesso do programa está cada vez maior e já atrai não só servidores da casa, assessores parlamentares. E tá gostando? Tô, nossa, belas músicas, né? Do nosso tempo. Eu vim exclusivamente para ver o Ciro cantar. E tá gostando? Tô gostando. E eu fico por aqui, mostrei um pouquinho dos bastidores do que vai ser o programa Comunicação e Arte na Alep. Vai estar assim com músicas dos anos 80, 90, música calma, rock nacional, música boa de se ouvir. Eu tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente. Não temos tempo a perder nosso suor sagrado.